Como é que eu vou chamar o juiz? Eu vou chamar de excelência, eu vou chamar de doutor, senhor juiz, e o promotor? Como é que eu vou chamar? E o advogado da parte contrária? Como é que eu vou me referir a ele? Eu vou chamar ele de colega, eu vou chamar de doutor, de senhor advogado, como que você tem que fazer? Meus amigos, mais uma vez, nós vamos para o costume, tá bom? Não há uma delimitação legal, pra mim, na verdade, isso se trata mais de questão relacionada à vaidade, do que questão realmente importante do processo, lá na sala de audiência você pode me chamar do que você quiser, obviamente com respeito, tá? Então se você me chamar de doutor, de senhor, mas eu sei que isso é importante para aqueles que estão pensando, por isso eu quero te dar aqui uma dica para você não errar. Geralmente, você vai se referir aos outros atores do processo, seja por excelência, seja por doutor, por doutor juiz, tá? Mesma coisa para o promotor, senhor promotor, se você chamar ele de senhor promotor, você não está errando. Ah, mas ele exigiu que chame ele de excelência. Tudo bem, excelência, mas é importante que você saiba que essa é a menor das preocupações, mas é bom para que você vá preparado. Se efetivamente alguém falar nesse sentido, não, você deve se referir a mim como doutor, como excelência, eu não sou doutor, doutor é não sei o quê, tá bom, pois não, excelência.